Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube E no vídeo de hoje eu vim trazer um unboxing de uma GoPro Hero 9 Black Que eu comprei lá nos Estados Unidos no site do eBay Que na verdade foi uma importação que eu fiz E eu estava muito ansioso para a GoPro chegar para eu fazer esse vídeo E mostrar para vocês com detalhes ela E junto com essa GoPro eu comprei também um case cheio de acessórios Que na verdade foi um kit que eu comprei Veio a GoPro, o kit que é um case cheio de acessórios E junto com o cartão de memória Tudo isso saiu por 375 dólares Que deu um pouco mais de 1.800 reais Pesquisando aqui no Brasil, uma GoPro dessa Sai só ela, uns 3.000 reais Então, para quem quer fazer importação Vale muito a pena comprar lá Mas outro dia eu vou fazer um vídeo aqui Explicando como que você pode estar comprando Lá nos Estados Unidos E recebendo aqui na sua casa no Brasil Mas não tirando o foco do vídeo de hoje Que é o unboxing Eu vou estar mostrando com detalhes Ela e falando um pouco mais do que eu pesquisei E aprendi sobre a câmera Antes de mais nada eu vou pedindo para você deixar A curtida de vocês aqui no vídeo Compartilhar, comentar E o principal, se inscrever aqui no canal Assim vai estar me ajudando bastante E eu estou muito feliz por estar compartilhando com vocês Essa grande conquista Que eu venho pesquisando bastante Qual a melhor câmera comprar Para poder fazer ótimas filmagens E finalmente eu cheguei na GoPro Hero 9 Por quê? Pela estabilização de imagem Tanto de vídeo e foto Qualidade de foto E por ela ser a prova da água Dá para filmar em boa qualidade Debaixo da água Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal Vou deixar um link aqui De um vídeo que eu fiz Nas piscinas naturais aqui De uma pessoa da Penha Que é onde eu filmo com o meu celular Inclusive esse que está gravando Embaixo da água E você vai ver a qualidade de imagem também no meu celular Porém a da GoPro é um pouco melhor Então eu vou estar mostrando para vocês aqui Em detalhes, tá? Eu vou filmar apenas os produtos que chegaram Certo? Fica comigo até o final do vídeo E não se esqueçam De ir lá no meu Instagram e me seguir Vou deixar aqui o Instagram aqui embaixo Que lá tem imagens e paisagens bem legais Prontinho, pessoal Essa aqui é a embalagem da GoPro Hero 9 Black Como vocês podem ver Uma embalagem super bonita, né? Uma embalagem bem delicada Ela veio com um plástico por cima Mas eu já tirei Eu já tinha aberto ela antes Mas decidi mostrar para vocês também aqui Aqui ao lado são os acessórios Que acompanham a GoPro Aqui atrás vocês podem estar baixando o aplicativo da GoPro Tanto lá no Google Play como no App Stories E aqui ao lado são as funções Aqui ela vai tirar fotos em 20 megapixels Antes ela era de 12 megapixels E hoje em dia melhorou bastante a qualidade Aqui ao lado é a resolução também que melhorou bastante A resolução da filmagem Que é em 5K por 30 frames 4K por 60 frames ele já tinha E o 1080 por 240 frames ele também já tinha Nas outras versões da GoPro Então, mas o 5K aqui eu acho meio difícil usar Porque para gravar em 5K Consome muito, muito, muito cartão de memória Então, pelo menos aqui é um cartão de 512 GB para gravar em 5K Porque aí vai ter que gravar Ter uma filmagem relevante de minutos por vídeo Então, essa configuração aqui para mim Eu não vou usar Aqui, como eu falei, ela é a prova d'água A GoPro é a prova d'água E esse padrão ele já vem desde da Hero 5 em diante Que é 10 metros por profundidade Sem a caixa de estoque Aquela caixinha transparente que eu ainda não tenho Depois disso, de 10 metros, é bom ter a caixinha Porque é até 10 metros que você pode estar com ela Aqui é o controle de voz Aqui é o 8x Slow Mason Que é a distância Aqui o Time On 3.0 É quando você coloca o vídeo bem acelerado E a estabilização da imagem fica muito top Mesmo com ela acelerada Aqui ela faz live em 1080 Que é muito bom para quem gosta de fazer lives Aqui como a telinha aumentou um pouco E veio com essa novidade aí Agora eu vou estar abrindo ela Para mostrar para vocês Abrindo agora a GoPro E de cara vocês Vem essa case linda Eu nem sei falar de que material é feito Esse case aqui Mas é muito bom pessoal Muito bom mesmo Bem resistente Bem resistente E vem com a marca da GoPro Vamos abrir aqui Lembrando Que eu não tirei Película ainda Deixei para tirar aqui no vídeo com vocês Aqui é o manual Tem inglês, espanhol e português Então por esse manual Que você consegue se guiar Para quem não sabe usar Eu também não sei usar Estou aprendendo Aqui é o manual De como você pode estar tirando A bateria da câmera Aqui veio o adesivo da GoPro Aqui são os acessórios Também Que estão aqui Aqui é um cabo USB USB padrão Entrada Entrada tipo C mesmo Então você pode estar Carregando também Sua GoPro com esse cabo USB Tá Aqui é o parafuso Que vocês podem estar Colocando qualquer acessório Na GoPro Específico da GoPro Esse aqui É o adesivo curvo Para você Por no capacete Ou em alguma superfície curva Para deixar a GoPro Estabilizada Tá Isso aqui é muito bom Para quem gosta de fazer filmagens Em cima da moto Esse objeto aqui Ele impede Que a filmagem Fica balançando Por exemplo Você está fazendo filmagens Em cima de uma moto E a GoPro Fica Balançando muito Isso aqui vai ajudar Na estabilização A não Ficar fazendo isso Viu Isso aqui é muito bom E finalmente A queridinha GoPro Hero 9 Black Gostei muito do design Bem delicado Bem delicado E agora vou estar tirando O adesivo Essa proteção aqui Foi Já tem um pelinho aqui de Jonas Que é o gatinho aqui de casa Aqui embaixo É o suporte Que você pode estar Colocando os acessórios Para deixar ela estabilizada Aqui Aqui ao lado É Aqui ó Aqui desse lado É onde coloca A bateria Inclusive Vou mostrar agora A bateria Para vocês Você puxa aqui Ó Ó E você coloca De novo E fecha Ó Essa aqui é a bateria Que eu comprei São as baterias extras Que eu comprei também Ó Como eu gosto de fazer Bastante filmagens Com certeza Quando eu estiver por aí Eu vou precisar Dessas baterias E essa aqui É o carregador Das baterias Ó Coloca aqui ó E também Carrega com cabo SP Tipo C Vou estar ligando agora A câmera rapidinho Para vocês verem Antes de mostrar O case Cheio de acessórios Que veio junto com ela Ligando E ó pessoal Cara de felicidade Da pessoa Por ter conquistado Mais um Mais um Produto Muito bom Para o canal Isso aqui é uma conquista Viu Ela é frontal Também Ó Não sei se vocês conseguem Deixa eu ver Tentar mostrar aí Ó Aparece A 91% De bateria Mostra a hora Também Mas depois eu vou configurar Direito A tela É Toque screen Ó Ó Aí É toque screen Tem um ponto negativo Aqui Eu não gostei muito Do toque screen Porque você tem que ficar Apertando muito Bem forte Para poder pegar Mas aí Como eu falei Estou descobrindo As funções ainda Aos poucos Né Agora eu vou mostrar Para vocês A O case Cheio de acessórios Viu Bom pessoal Esse aqui é o case Com os acessórios Da GoPro Comprei o kit A GoPro O case Cheio de acessórios E o cartão de memória Tudo saiu por 375 dólares Ó Esse É um dos Meus favoritos Que eu tenho certeza Que eu vou usar Bastante Que é tipo Um Uma boia Para filmar Embaixo Da água Aí ó Esse aqui é o suporte Encaixa aqui Ó Eita Me perdoe Eu estou aprendendo Também Aqui E nele Nele vem Esse parafuso Também Ó Para colocar Aqui ó Na verdade Eu esqueci Só um minuto Esqueci de colocar O fiozinho dele Pronto Pronto Enrosquei Aí isso aqui Você coloca Aqui No caso Você filmando Na água Né Para ter segurança E pronto Está prontinho Sua GoPro Para filmar Na água Vou fazer um teste Agora Com a GoPro E o meu celular Também Para testar Lá embaixo Jogar o lixo Testando a estabilidade E A resolução De imagem De imagem Então é isso pessoal Esse é o teste Que eu estou fazendo Da GoPro Pro De imagem Tchau, tchau. Tchau.